Audiência na ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. O vazamento das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, revela conversas ao longo de quatro anos. O site The Intercept afirma que recebeu os registros de uma fonte anônima. O chat que deu origem a matéria é esse aqui, um grupo chamado Amigo Secreto. Os caras da Lava Jato já estavam completamente cegos, aplaudindo em tudo quanto era lugar. Convite para palestra, eles estão conhecendo o revés. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. O que a gente está olhando agora é que existe uma superestrutura. E essa superestrutura é o Lava Jatismo. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Deltan, se quiser, vejo com o Moro se para ele estaria ok essa nota. Isso nunca aconteceu. Eu quero provar a farsa multada. Se não puder trocar, troca o chefe inteiro. Pode trocar o chefe, troca o ministro. Figuei, ópera. Se Bu William Cexisting, a verdade irica. Figuei, ópera. Figuei, ópera. Figuei, ópera. Figuei, ópera.